Me pediram para falar sobre a época de ouro do rádio brasileiro E a verdade é que eu descobri que sabia muito pouco sobre isso E pesquisando deu para perceber que tudo que a gente vê hoje na TV e até na internet Está diretamente ligado aos anos dourados do rádio E eu posso provar Estamos em 2022 Nunca a tecnologia foi tão presente na vida de cada um de nós Mesmo assim o rádio, uma invenção lá do final do século XIX Está presente e muito em nosso dia a dia até hoje A modernidade foram alterando as coisas Os equipamentos Por exemplo, eu nunca pensei que um dia eu fosse dar uma entrevista pelo telefone Sentado na minha casa Mostrando para você onde é que eu estava E falando sobre a minha vida E já que a gente está falando da era de outro rádio, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto No caso, a gente está aqui com o professor Marcelo Gerdert, que é mestre em comunicação Professor, vamos conversar aqui no estúdio? Vamos, claro Aqui no Brasil, o grande boom do rádio aconteceu de 1930 até o final da década de 1950 E o rádio cresceu bastante E a chamada era de ouro, era quando o rádio comandava, as principais estrelas estavam no rádio O rádio tinha uma credibilidade enorme O rádio tinha várias especificidades Ele era informação, ele era entretenimento, ele era inclusão Uma época que ficou marcada pelo surgimento de grandes nomes da comunicação e do entretenimento Elefanda e milhinha Não sai do César de Alencar Muito do que foi produzido na época de ouro do rádio serviu como inspiração E eu diria até mais, foi a base para tudo o que seria produzido na televisão hoje Um exemplo disso, as radionovelas Senhoras e senhoritas A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade Em 1931, foi ao ar Em Busca da Felicidade A primeira radionovela brasileira dividida por capítulos No capítulo anterior, Carlos estaciona em uma rua tranquila No começo, as emissoras não levaram muita fé não Até por causa do horário do programa Dez horas da manhã O que era uma exigência do patrocinador Foi um sucesso Sentir-se uma necessidade de perpetuar o ouvinte De prender mais o ouvinte De que ele voltasse todo dia Então, esse formato seriado foi criado Os patrocinadores gostaram da ideia Então, vários produtos foram lançados em radionovela Rapidamente, as emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro adotaram o estilo Em Busca da Felicidade, teve dois anos e meio de duração Deu tão certo que ganhou uma versão para a televisão 34 anos depois de estrear no rádio A televisão é o rádio com imagem A televisão é o rádio com imagem Essa foi a minha melhor definição Porque a televisão pegou o rádio e juntou com a imagem Muitos apresentadores, por exemplo Esta é a sua vida O céu é o limite Programas de rádio que foram famosos Mil discos é o limite da Bandeirantes Entendeu? Então, foram transportados para a televisão O esporte também não foi diferente O dinamismo que o rádio trouxe para a comunicação Permitiu com que os brasileiros acompanhassem os jogos de futebol ao vivo Sem precisar ir ao estádio Uma verdadeira revolução Você já foi num bar assistir a um jogo de futebol? Pois é, acontecia o mesmo quando o rádio explodiu no Brasil E olha que nem todo mundo tinha um rádio para chamar de seu Então as pessoas se reuniam para acompanhar os jogos Às vezes na casa do vizinho Às vezes em algum comércio E também era comum as partidas serem transmitidas em alto-falantes Em praça pública Foi assim que muita gente viu Ou melhor, ouviu o Brasil ser pela primeira vez Campeão do Mundo em 1958 Como os campeões estão explorando no campo dos jogadores Por uma questão de necessidade profissional Eu ouvi a Copa de 58 na Suécia O rádio tem uma coisa, cara O rádio faz você pensar O rádio faz você criar Então você ouvindo o rádio Seja uma rádio novela Seja um programa de auditório Ouvindo um jogo de futebol Você cria na sua cabeça aquele ambiente Muitos narradores esportivos que a gente vê hoje na televisão Começaram a carreira no rádio Eu fazia a parte do repórter de rua Quando eu saia com a perua Onde é que nós vamos, senhor? Vamos lá Família Prudente Aí tava ligado Lá e tudo bem Tá ouvindo Aquele negócio Tá ouvindo Tá tudo ligado Então Hoje eu tô aqui na porta Na rua Itadiva Número 155 Vamos ver se a dona de casa Tem o café seleto Aí você tocava a campainha A mulher vinha Botar a minha senhora Como é que vai? Tudo bem? Queria saber o seguinte A senhora tem café seleto? Ela falava Não, é então A senhora perdeu 100 reais 100 cruzeiros Sei lá quanto naquela época No jornalismo foi a mesma coisa Não era mais preciso esperar O jornal impresso chegar às bancas A notícia vinha fresquinha Nas ondas do rádio Época em que grandes programas jornalísticos Se consolidaram O repórteresso, por exemplo O repórteresso, se eu não me engano Ia ao ar três vezes por dia E entrava em edições extraordinárias Ele ganhou muita força Na época da Segunda Guerra Mundial Em 1945, quando tava na guerra Todo mundo ansioso por notícias da guerra E o repórteresso Trazia sempre notícias de guerra O repórteresso Aqui fala o seu repórteresso Testemunha ocular da história Ele estreou no Brasil em 1941 Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro E ficou no ar até 1968 Também ganhou uma versão para a televisão Que foi transmitida entre 1952 e 1970 Boa noite, amigos O domingo vai ser marcado Mas talvez a referência mais forte Que a gente pode ter da influência do rádio Na cultura brasileira Seja os programas de auditório Nomes como Chaquinha, Silvio Santos e Hebe Camargo Deve ser familiar pra você, né? Pois é, todos eles começaram a carreira no rádio E aqui dois temas se misturam Os programas de auditório e a música popular brasileira Os músicos que se apresentavam nos programas de auditório Ganhavam cada vez mais notoriedade O rádio sempre sentiu uma necessidade Que sente até hoje da interação, né? De interagir com o seu público Então os programas de auditório Foi uma forma do rádio interagir com o público presente E quem estava assistindo se sentir parte do auditório Essa foi a ideia do programa de auditório E claro, conseguiu espaço no rádio Principalmente num desses programas de auditório Era um passo gigantesco Pra conseguir vender cada vez mais discos Em todo o Brasil Foi a cereja do bolo de uma tecnologia Que tomou o país e democratizou a comunicação Seja pra levar mais informação Ou entreter o brasileiro O rádio veio pra ficar Pra quem quiser cantar Canta você, cantamos nós até cansar É só bater e decorar Pra recordar, vou repetir o seu refrão Prepara a mão Mas outra vez Este programa pertence a você Alô, alô, alô Música Música Música